Jesus pode tudo na tua vida Não tenhas medo Tudo ele pode fazer Porque ele é maravilhoso Aplauda Jesus que é maravilhoso Não há nada que ele não possa curar Não há nada que ele não possa fazer Ele é Deus, só ele pode te ajudar Creia nele, Jesus Cristo tem poder E se o mundo, e se o mundo disse que você perdeu Que ele vem te dar de novo o que é seu O inimigo é derrotado, meu irmão Cante a glória, exalte a glória de Deus Deus é maravilhoso Santo e grande é seu nome Deus é maravilhoso Com seu sangue nos lavou Deus é maravilhoso Dá coragem aos aflitos Ele é salvo, excluído Ele é salvo, excluído E te faz o vencedor Novamente, não há nada Não há nada que ele não possa curar Não há nada que ele não possa fazer Ele é Deus, só ele pode te ajudar Creia nele, Jesus Cristo tem poder E se o mundo, e se o mundo disse que você perdeu Ele vem te dar de novo o que é seu O inimigo é derrotado, meu irmão Cante a glória, exalte a glória de Deus Deus canta Deus é maravilhoso Santo e grande é seu nome Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Com seu sangue nos lavou Deus é Deus é maravilhoso Dá coragem aos aflitos Ele salvo, excluído E te faz o vencedor Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Santo e grande é seu nome Deus é maravilhoso Com seu sangue nos lavou Deus é Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Dá coragem aos aflitos Ele salvo, excluído E te faz o vencedor Erra as tuas mãos e canta assim Eu louvo Te amo Te amo Te adoro Te adoro Senhor Eu louvo Eu louvo Senhor Eu louvo Te amo Te amo Te adoro Te adoro Senhor Canta a igreja, eu louvo Eu louvo Te amo Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Senhor Canta a igreja, eu louvo Eu louvo Te amo Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Senhor Eu louvo Eu louvo Eu louvo Eu louvo Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Amém Você Te amo Te adoro Te adoro